Enquanto eu estava no teatro universitário, que eu estava me preparando para fazer a Julieta, do Romeu e Julieta, eu fui chamada então para fazer um teste na companhia da Dulcina. E aí foi a minha entrada na minha trajetória profissional. Eu tinha então 14 anos. Foi em 1947. A Dulcina me alertou muito dos cuidados de conduzir uma companhia com o meu nome. Inclusive ela me disse, filha, você tem que ter consciência, saber que duas paralelas vão seguir a tua carreira. O fracasso e o sucesso. Receba o fracasso com segurança, com firmeza e com sentido de aprendizado para que você possa suportar o sucesso, para que ele jamais te suba a cabeça. E essa alerta foi uma constante na minha vida. Foi um segmento que me norteou para que eu continuasse com humildade, com a sabedoria de que a nossa profissão é um eterno aprendizado. O primeiro sinal da televisão foi na televisão Tupi de São Paulo, que teve o primeiro sinal. Mas o primeiro programa foi feito pela Tupi aqui do Rio, um show grandioso dirigido pelo Chanka de Garcia. E eu participei desse show. E participei das primeiras novelas. Eram novelas despertinas, que eram segundas, quartas e sextas, lá na TV Tupi de São Paulo. Eu lembro que a primeira que eu fiz foi A Corda, teve até aquele filme do Hitchcock. E éramos eu, Cassiano Cabos Mendes, Márcia Real. Flora Geni era casada com o Dionísio Azevedo, belíssimo ator e diretor, foi ele quem dirigiu. E daí uma série de novelas, pequenas novelas, porque era tudo ao vivo ainda. Não existia o tape na época. E assim começou a minha caminhada pela televisão brasileira. Da primeira folga que nós tivemos é que fomos para uma festa. E nessa festa, então, é que nós começamos a ter da minha parte. Porque, segundo o Abelardo Figueiredo, ele já estava interessado em mim há algum tempo. E o Abelardo chegou para mim e disse, olha, Anisete, eu acho que vai ter romance na companhia. Eu disse, não diga, é de quem? Ele disse, do galã com a mocinha. Aí eu disse, como? Aí ele disse que o Paulo estava interessado em mim. Aí é que eu fui olhar para o Paulo com outros olhos. E, confesso que me agradou. E nessa festa, então, teve, como sempre acontecia naquela época, um dizia um poema, o outro cantava, o outro tocava um instrumento. E dizia, Anisete, declama, declama e tal. Aí ele tinha visto eu dizer esse poema num dia de ensaio. Aí ele disse, vai lá, diz esse poema. O poema era Único Amor, do Olegário Mariano. Aí eu digo, tá bom, vou dizer para você. E aí eu fui, enquanto eu dizia o poema, eu olhava assim e não via Paulo. Aí, quando terminou, eu saí, ele estava numa salinha assim, reservada. Eu digo, você pediu para eu dizer o poema e saiu da sala, não assistiu. Diz, não, eu queria que você dissesse esse poema para mim, não para essa gente toda. Aí o sininho bateu, tocou uma música, ele me chamou para dançar, saímos dançando. Quando terminou a música, já estávamos de mãos dadas e começamos aí o nosso namoro. Namorou esse que durou um ano. Depois ficamos noivos, porque naquela época tinha namoro, tinha noivado. Ficamos noivos um ano, também quase um ano. E aí, num réveillon, nós resolvemos marcar o casamento para as vésperas do carnaval. E nós já estávamos trabalhando juntos, né? Vivenciando toda aquela batalha de teatro e tal. Então, não ia melhorar nada se nós esperássemos, ao contrário. Se casássemos, íamos lutar juntos e foi o que aconteceu. E estamos namorando até hoje. 59. É uma vida. Te confesso que não percebemos que esse tempo todo passou, não. Quando a coisa está indo bem, eu acho que a gente não percebe que o tempo passa, né? Então foi assim a nossa vida, sempre conjugando televisão e teatro. O que resolve é você enfrentar os desafios da vida com força, com segurança, com fé, seja no que for, mas fé em você também é fundamental e importante, para que você possa seguir a sua caminhada até quando der. Eu quero seguir até enquanto eu conseguir ficar de pé. O Paulo costuma dizer assim, ah, nós artistas somos como as árvores, né? Tem uma peça que diz, as árvores morrem de pé. E é assim que eu quero ser. É assim que eu quero fazer. Eu também quero trabalhar sempre. Porque o trabalho revigora a gente. Não reclamo do excesso de trabalho, não. Eu reclamo das coisas injustas. Quando tem injustiça, aí sim, aí eu saio do sério. É a única, o único momento que me tira do sério é a injustiça. Fora disso, tá tudo ótimo, tudo bem. Tô respirando, tô vivendo, tô realizando. Tô tendo uma família maravilhosa que me completa. Isso é o fundamental pra mim. Tô tendo uma família maravilhosa que me completa.